Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Está em boa posição. Chegou na hora certa. Juliano. Olha o drible! Yuri Alberto! Opa! Que beleza! Logo ele teve o jogo, ele fez isso. Ramiro. Oliveira. Romero. Paulinho. Rábio Santos. Desarmou o adversário e saiu com ela. Yuri Alberto. Chegou na marcação e recuperou a bola. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Ramiro. Chutão para frente. E ele consegue afastar a pressão. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Roger Guedes. Fábio Santos. Metida de bola por cima. Vai tentar ligar no ataque. Assim fica mais difícil, hein? Roger Guedes. Roger Guedes. Paulinho. Roger Guedes. Romero. Lá vai ela pela lateral. Deixou o marcador da saudade. Wagner. Wagner. A tu.